Aqui dentro desta caixinha amarela está um dos telefones que eu tenho maior curiosidade em conhecer. Vou começar a testá-lo já a seguir, mas aproveito para abrir a caixa convosco. Relembro apenas que a marca Realme pode ainda não ser muito conhecida entre nós, mas sublinho que no ano passado o telefone que eu achei que tinha melhor relação custo-benefício foi justamente um Realme. Olá, o meu nome é Rui Tocayana, esta é mais uma edição do Isto está ligado e este macaquinho é o Realme 6 Pro. No ano passado o Realme X2 Pro deixou-me rendido, um telefone com tudo o que importa a um preço muito bom. Ainda hoje o recomendo bastante. Este, no entanto, não é o sucessor desse telemóvel, isto é de uma gama mais baixa e também mais barata, é bem entendido. Este é então o sucessor da família Realme 5. Também é ela digna de muito boa nota. Entretanto, saiu o Realme 6 e agora mais recentemente este Realme 6 Pro. E é ele que vou espreitar agora. Convenhamos que em termos de caixa não há aqui nada que chama a atenção, a não ser estas características que estão aqui atrás e que poderão fazer com que ele se torne um dos grandes sucessos deste ano. Pelo menos características para isso ele tem. E eu vou apontar aquelas que a Realme aqui destaca. Tem quad câmera, portanto um sistema com 4 câmaras. O sensor principal é mesmo de 64 megapixels. Ele tem duas lentes para as selfies que estão em display, ou seja, com um furinho no ecrã, tela essa que é de 90 Hz em termos da taxa de atualização e que faz com que tudo seja um pouco mais fácil de navegar. É um dado bastante positivo este. Depois, e aqui está a prova da ligação à OPPO, que é a casa-mãe desta Realme. Ele tem acesso à tecnologia de carregamento rápido SuperVOOC. Nomeadamente, ele tem um carregador de 30 watts e a bateria, diz-se a Realme, é de 4300 mAh. E por fim, um último destaque, um destaque também importante, é que ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 720G. Não é o processador mais rápido que existe atualmente no mercado, mas foi já lançado em 2020. E, francamente, encontra-se este processador em telefones de gama média, mas daqueles que estão lá em cima. Portanto, pelo preço que ele custa, ele está muito bem servido em termos de processador. Aqui ainda mais uns dados. É o facto de ele ter 8 GB de memória RAM, 128 GB de espaço de armazenamento e também 2 e-mails. Ou seja, ele tem espaço para 2 cartões SIM. Podemos ter 2 números de telemóvel a funcionar com este equipamento. Então, o Realme 6 Pro custa, no site da Amazon espanhola, 310 euros. É um preço bem bom, aviso já, são justamente menos 40 euros do que aquele que a própria Realme pratica no seu site. Portanto, é um preço bastante convidativo. E o que é que está aqui dentro? Vou já espreitar. Para já, uma nota de boas-vindas. Seja bem-vindo à família Realme. Muito obrigado. Vou começar pelo fundo de tudo isto. O tal carregador. Tecnologia SuperVOOC, desenvolvida pela Oppo, e que faz com que ele consiga carregar a bateria deste Realme 6 Pro a 30 watts. O que isto quer dizer é que, numa hora, a bateria deste telefone vai dos 0 aos 100. E a bateria é de 4300 mAh. Há ainda um cabo USB todo de anota. Eu não sei se é possível ver, mas aqui as fechinhas são amarelas. Outra coisa que se encontra dentro da caixa é esta bolsa protetora que não é totalmente transparente, é, sim, algo fosca. Quanto ao telefone, ele é vendido em duas cores, vermelho e azul. Este é o azul. Esses raios que é possível ver na imagem fazem parte do aspecto deste bichinho. E ficam-lhe bem. A verdade é que ele é bonitinho. São muitos os telefones azuis hoje em dia. Este não espanta já por ser azul. Mas este efeito, esta onda, este raio que aqui fica, não sei até que ponto é que é possível ver, mas dá sempre para ir mostrando o melhor possível. Tem, assim, uma espécie de um Z que lhe dá um aspecto bastante engraçado. De resto, em redor, ele tem um ar, assim, um pouco sóbrio. Talvez um pouco escuro demais. Eu acho mais agradável quando o telefone é, assim, mais clarinho. Este já aponta muito para o escuro, o negro, mas foi a opção tomada pela Realme. De resto, ele parece-me, bom, pesadinho. Pesadinho também dá um ar, assim, de solidez. O vidro não é daqueles que fica totalmente escondido pelas margens laterais, não. Este é daqueles que assenta e depois tem uma pequena borracha à volta. É habitual nos telemóveis desta gama de preços. Mas, francamente, não me parece nada mal. Eu já o digo, até porque estou muito curioso em relação ao ecrã, mas antes disso, quero deixar claro que, apesar da Realme dizer que aqui atrás ele tem 4 lentes, e de facto tem, a verdade é que um dos sensores não serve para grande coisa. Seja como for, os outros parecem muito interessantes. É o caso da câmera principal, que é de 64 megapixels, com uma abertura máxima de 1.8. Depois tem ainda uma lente ultra grande-angular, para apanhar fotografias com um grande campo de visão, de 8 megapixels, e há ainda uma lente com um zoom óptico, uma telephoto, de 12 megapixels, que a Realme não revela ao certo quanto é que ela aproxima, em termos de zoom óptico fixo, porque é um zoom fixo, mas eu estou a apostar nas duas vezes. E se assim for, é bestial. Estamos a falar de uma lente que eu acho que é fundamental para se tirar retratos. Eu gosto de tirar retratos, fotografias, mas fotografia com máquina fotográfica, e para o fazer uso uma lente com estas características. Ou seja, uma lente que aproxima bastante da pessoa que estamos a retratar, sem termos de estar em cima dela, ou seja, sem estarmos a invadir a privacidade. Ou seja, a pessoa que estamos a fotografar está sempre mais descontraída, está mais natural, porque estamos mais longe, apesar de estarmos a fotografar com uma relativa proximidade. Se assim for, se for uma lente de duas vezes, é ótimo, porque em termos de retratos, ficamos a ganhar imenso. E também nas selfies, o Realme 6 Pro promete muito. Ele tem dois sensores. Este é o principal, de 16 megapixels, com uma abertura de 2.0. Este é o da lente ultra grande angular, com um ângulo de visão de 105 graus. Ou seja, não fui eu que estiquei mais o braço. Ele é que tem um campo de visão que é muito maior. Um telefone com estas duas opções é muito bem-vindo. Olhando para os lados, ou seja, para o redor deste Realme 6 Pro, talvez o grande destaque que tenha de ser feito vai para este botão. Estou a falar do botão que permite ligar e desligar o equipamento, mas é também ele que tem o sensor de impressões digitais. Esta é uma tendência que vinha já do ano passado e que se cimentou em 2020, por o leitor de impressões digitais neste botão que permite ligar e desligar o equipamento. Bom, nestas que são as minhas primeiras impressões e também primeiras voltinhas neste Realme 6 Pro, eu devo dizer que sinto que este telefone vai ser muito importante este ano. Eu já o liguei, claro, o ecrã parece-me brilhante. Não é AMOLED, isso é uma pena, mas também por este preço, claramente só por milagre é que conseguiria ser AMOLED. É, no entanto, grande, mede 6,6 polegadas de um canto ao outro e depois tem também uma característica que o torna muito apelativo. Ele tem uma taxa de atualização de 90 Hz, ou seja, isto implica que na utilização diária, do cotidiano, ele seja muito mais fluido. Não é 5G, não tem o FS 3.0 e o ecrã não é AMOLED. Francamente, e assim puxando pelas orelhas, estas são talvez as três características que eu admito que possam ser consideradas como eventuais falhas. Não é que eu as considere, mas admito que alguém se possa queixar disso. Eu penso no preço. Ele custa 350€ de preço recomendado. Já o encontramos hoje, uma semana depois de ter sido posto à venda, por 310€ à venda na Amazon espanhola. Eu vou deixar um link aqui em baixo para quem quiser espreitar. Frangamente, não me parece que seja possível pedir tudo a um telefone que custa 310€. Mas ele tem muita coisa importante. Tem, por exemplo, estou-me a lembrar da tecnologia NFC, que eu nem sequer falei, mas ele inclui um chip NFC. O que é que isto permite? Permite que possamos fazer pagamentos encostando o telemóvel ao terminal de pagamentos. Como agora, muitos cartões também multibanco e não só têm. Com esta história da pandemia, vai ser uma tecnologia que vai explodir e eu acredito que todos os telefones vão passar a incluir. Este já a inclui. O meu nome é Rui Tocayana. Estas foram as minhas primeiras impressões a este Realme 6 Pro. Encontra um link para ele, baratinho, digo eu, aqui em baixo. Encontra também aqui em baixo a caixa de comentários. Pode deixar um olá, pode deixar um comentário, pode também deixar um gosto e pode também clicar no botão subscrever, se é que ainda não o fez. Um abraço. Até já. Tchau.